Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu estou trazendo uma nova addon de Naruto Um addonzinho bem legal e bem simples aqui pra vocês que sempre estão atrás de uma addon nova de Naruto Só que ele é aquele addon simples e tal e leve pra você jogar aí no seu celular sem que trava nada É uma moda até que bem legal, tem bastante modos diferentes Tem Suzano, Manga Kyo, Modo Senin, Biaku, ganha muito mais coisa Eu espero realmente que vocês gostem do vídeo Se gostaram do vídeo não esqueça de deixar aí o like Se inscrever no canal, se você não for inscrito, compartilha o vídeo com todo mundo pra dar aquela força pro canal E quem puder ajudar o canal, se tornando membro do canal, vai dar uma força top demais pro canal Então quem puder dar aquele apoio, se tornando membro do canal, vai ajudar demais Então galera, eu vou ver se amanhã eu consigo fazer live Se eu não fizer live nesse canal, eu vou fazer no canal secundário de Yu-Gi-Oh! Pra quem curte Yu-Gi-Oh! vai estar aí na descrição do canal E se for live lá, vai ser sobre o conteúdo de Yu-Gi-Oh! Se for aqui, vai ser live sobre Minecraft Mas tá, vou mostrar... Ah, do em si galera, não tem roupas nem armas Mas ela tem vários modos aqui Primeiro, ela vai ter os olhos de biju tendo o primeiro olho da Kurama Ficou legal, o designzinho simples, mas ficou bem legal Aqui o olhão da Kurama aqui e tal, bem top aqui Deve ser muito forte Aí temos também o olho... Eu não quero outro olho É igual eu imaginei, tem que equipar aqui Temos também o olho da Matatabi Só faltou o risquinho, mas tirando isso Pra quem não sabe, o olho da Matatabi é de duas cores diferentes Isso é bem legal também E o olho mais bonito de todos, que é o olho do Shukaku Na minha opinião, o olho do Shukaku é o olho mais top Sim, sim galera, não tem olho mais bonito Eu gosto da Kurama, mas esse olho do Shukaku é perfeito Meu Deus do céu O olho do Shukaku é muito bonito Então, esses são todos os olhos de biju que vocês vão encontrar nessa Adam Até que tem uma quantidade bem legal de olhos, né Diferentes aqui pra utilizar Aí temos aqui os Biakugans pra você usar Vai ter primeiro aqui o Biakugan normal aqui e tal Bem legal mesmo, simples, mas bem legal Tendo também adicionado aqui o Biakugan selado E pra quem curte o Biakugan selado aqui também vai ter aqui na Adam Pra você utilizar E por último aqui, mas mais importante ainda O Biakugan dourado Sim galera, você vai ter o Biakugan dourado Que basicamente vai ficar na sua testa O Hilingan dourado Isso é bem legal, bem diferente e muito top mesmo Basicamente você não vai virar o Otsuko Mas você vai ficar com o Hilingan na testa Deve ser muito forte esse modo Mas além do Biakugan, temos aqui também o Jogun Que tem a ver com o Biakugan, mas não é tão forte assim Ah, tá bem legal, mas não temos os Karma Então é um Jogun meio vazio Coitado do Jogun, tá solitário aqui Seus irmãozinhos Karma não estão juntos Mas tudo bem Vamos pro próximo modo aqui galera Temos também aqui os Sharingans de 1, 2 e 3 Tomoi pra você utilizar Primeiro temos aqui o Sharingan de 1 Tomoi Aí temos também o Sharingan de 2 Tomoi E por último aqui, mas mais importante ainda Sharingan de 3 Tomoi, muito top Então vai ter os 3 Sharingans Então é só poder utilizar o de 1, 2 e 3 Só você tá craftando eles Além disso, também vamos ter aqui Os Magikyo Sharingans Tendo como o Magikyo do Shizui Muito top também Tem aí o Magikyo do Sasuke Eu acho que não tem o Magikyo Eterno do Sasuke Mas tá, vamos dar uma olhada aqui Não, não tem o Magikyo Eterno do Sasuke O Magikyo do Kakashi barra Óbito Muito legal mesmo E muito top Tendo também o Magikyo do Madara E aí vai ter o Magikyo do Izuna Muito top E não E por último aqui O Magikyo do Itachi Muito fera mesmo O Magikyo do Itachi E o último aqui O Magikyo Eterno do Madara Sim, o Madara vai ser o único Vai ter o Eterno E tá bem bonito o Eterno dele galera Na minha opinião O Eterno com certeza é melhor Do que o Magikyo normal dele Mas comenta aí Qual que você acha melhor Eterno ou esse normalzinho aqui dele e tal Mas eu quero saber a opinião de todos vocês Tá galera Então tá Além dos Magikyo Também vamos ter os Hiningan Vamos ter os Hiningan Forma normal aqui Forma básica Que aí primeiro vai vir o Hiningan Bem legal Simples, mas bem legal O Hiningan aqui E tal Aí vai ter o Hiningan azul Bem bonito Mais bonito que o normal Mas tá Ele parece quase um roxo Ó galera Parece mais um roxo do que um azul Vou pegar o roxo aqui de novo Pra ver se Se eu não tô confundindo aqui Deixa eu pegar o roxo É o roxo é bem mais claro Aí também vai ter o Byakugan dourado Claramente dá pra ver Ele não tem muita diferença Dos outros E por último O Byakugan vermelho Tá Mais uma coisa aqui O Byakugan vermelho Ele realmente só é nas mãos Nos olhos não Mas tá bem legal mesmo Tá muito top Tá Além disso Teremos o Hiningan supremo Do Byakugan vermelho Galera Peço desculpas pra você Mas é o Hiningan vermelho Hiningan dourado E Hiningan azul Mas temos também O Hiningan supremo Do Sasuke Bem legal Supremo do Sasuke Não Hiningan supremo Vermelho Melhor assim Eu tô errando muito feio Temos aqui O Byakugan Que é o modo da Kaguya Despertado Muito legal mesmo E também deve ser Muito poderoso Na água Realmente deve ser Muito forte Aí temos aqui O Hiningan Que é o modo Hagoromo da vida Ou modo Ou modo Madara Como se preferir chamar Mas tá bem legal também Aí temos também O Hiningan supremo Do Sasuke E tal Muito bonito mesmo Bem top mesmo E tal Bem fera E também temos aqui O Hiningan supremo Verde Sério Não sei da onde Você faz mistura Pra criar um verde Eu não imagino Como você criar um verde Sério Como você queira Você junta o amarelo E o azul E vira o verde Eu não sei se amarelo Azul vira verde Mas eu só teorizei Mas tá Esses são todos os Hiningan Teremos também Os Susanos aqui Para se utilizar Temos aqui o Susanos Forma 1 Do Itachi Tá bem legal mesmo Até o Susanos Tá bem feitinho mesmo A modelagem dele E tal Aí vai ter o Susanos Forma 2 Do Itachi Que só vai adicionar Essa mão Que parece um garfo Não querendo Desprezado Mas com certeza Parece um garfo Que tá dando Até que é útil Você tá com a fominha Que eu uso esse garfo Que dá pra comer Um macarrãozinho bom Mas tá Temos também o Susanos Do Madara Muito bonito também Aí vai ter o Susanos Do Madara Forma 2 É do Madara É do Madara É meio roxo Ele vai ter dois garfos Caso você queira comer Muito mais macarrão Vai ter dois garfos Melhor ainda né Quanto mais garfos Melhor Aí temos também O Susanos do Kakashi Que ele vai ter só Forma 2 Aí a forma 2 dele Coitadinho Só tem um braço Só tem um braço E o outro é Kotoko Coitado dele Aí temos também O do Sasuke Sasuke forma 1 Também vamos ter Que o Sasuke forma 2 E tal Ele vai ter também Só um braço Ele pelo menos Ele não tem um Kotoko Mas tá bom Ele vai ser só De um garfinho só Aí temos o do Shizui O Shizui vai ter A forma 1 dele aqui Bem legal E bem básica mesmo Muito boa E a forma 2 aqui e tal Que é um Kotoko Não é o garfo Então não dá pra comer nada Não dá pra comer nada Com o braço do Shizui não Galera Triste Triste Aí temos aqui também O Modo Senin Vai ter o Modo Senin Das Cobras E o Modo Senin Dos Sapos Do Naruto Que é bem legal mesmo Galera Muito top mesmo Eu acho que De Modos É só isso mesmo Ah tem também Aqui a Kunai Tem um Kinezinha Pra você utilizar Aqui Você tá farmando E tal Como aí Nem fala A conta de dano Mas tudo bem Tem também Lookblock Hero Interessante Agora eu gostei Tem lookblock Galera Vamos ver Que é esse lookblock Vamos ver É legal Quando ela tá Vem com lookblock Vamos ver Que é pra É Vem com que é Motto Ah entendi Essa é a lookblock Que pode vir Os modos iniciais E tal Ó Vem isso Qualquer um dos modos Vamos ver se vem o Renengam Aqui Eu vou abrir um monte Aqui Vamos juntar aqui um monte Vamos ver se vem o Renengam Quer dizer que vem qualquer um Mas se não É só os modos iniciais Porque vem o Biakugan selado Não é boa Porque o Biakugan selado Não é o modo inicial Pra quem Biakugan selado Será o modo secundário E tal Vamos ver se vem Alguma coisa Como o Renengam Aqui Já abriu Só vê o Sharingan De um tomô E o Biakugan selado Aqui Será que é só o Biakugan selado É só o Biakugan selado Ah não O Biakugan normal Aqui Deixa eu ver aqui Ah galera Eu acho que não vem não Talvez vem E tal Mas Eu gostei desse negócio Do look block E tal Bem interessante Ficou bom Ficou bom Ficou bem interessante Só que você tinha que começar Com o look block E tal Mas tudo bem Fazer o que Nem tudo é perfeito Na vida Mas galera Como vocês viram Uma nota aqui Bem legalzinha Bem leve Até tem o look block Pra você Começar aqui Com o look block Conseguindo Muito em aleatório Inicial Aqui e tal Não é muito aleatório Porque vai ver o Biakugan O Biakugan selado Ou o Sharingan de um tomô Mas eu acho que Dependendo muito Da sua sorte Se eu fosse abrir esse Qual seria o meu modo Vamos ver Não o Biakugan Vem o Biakugan Agora o Sharingan Vamos ver o Sharingan O Biakugan Mas então galera Basicamente esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você não for inscrito Compartilhar o vídeo Com todo mundo Agora galera Eu vou ensinar o tutorial De como você está baixando E instalando tudo Passo a passo Desse lado Incrível De Naruto Então bora pro vídeo Então galera Primeiro vocês vão clicar Na descrição do vídeo Que vai redirecionar você Ao link Ou ao canal do criador Aí se for o canal do criador Você já clica lá Na descrição dele Que vai ter o link Encurtado Aí é pra vocês passarem Esse encurtador É bem simples Rápido e fácil Não adianta ficar no meu Aqui Vão vir aqui Vai clicar nesse quadradinho Azul aqui Clique aqui É bem simples Galera Não tem nenhuma dificuldade Vai ter que esperar os 10 segundinhos Aqui e tal Vamos esperar aqui Os 10 segundos Já está quase acabando E Dá dois cliques Galera Se entrar em qualquer página Você já fecha Tem que carregar essa página Pronto E foi direto No meio de filho Agora é só clicar No quadradão azul aqui Após vocês abaixarem Fizerem o passo De passar o encurtador Vocês vão ter que estar Achando um aplicativo Pra estar extraindo Ou ir movendo O seu lado Eu gosto desse Esse filho é o Exposer Mas você também pode usar outro Ele vai estar na descrição Do vídeo Vai estar aí O link Igualzinho o nome aqui Você pode estar optando Por usar ele Caso você quiser Primeiro Caso você estiver usando ele Você vai clicar Entrar no aplicativo Vai puxar pro lado Vai ir até downloads Aí você vai na pasta Da sua Adon Vai estar desse jeito Aqui Vai estar zip Vocês vão clicar Aqui em cima dela É ok É sempre isso Ok Aí vocês vão clicar aqui E vou extrair Para Vai extrair Vai esperar alguns minutinhos Que vai estar extraindo Beleza Aí vai ter aqui O R E o B Galera Sim Todas as adonhas Vão ter o R e o B Às vezes vem separado Você precisa abaixar primeiro o B Depois o R Mas é o mesmo jeito Primeiro vocês vão clicar aqui Vão clicar em mover Vamos lá na pasta Gamer Aqui ó Pasta Game Ó você vai estar já no início Aqui ó Marginamento interno Pasta Game Ó eu nem sei agora Qual que eu cliquei É no B Nossa eu estou confundindo aqui Mesma coisa Pasta aqui Gamer Aqui vai vir nesse B Pack Não sei o que lá Vai clicar nele E vai clicar no OK E vai mover Agora vamos para o Resource Pack Clica aqui Move Mesma coisa Pasta Game Mojang E aqui no Resource Pack Tá E OK Moveu Pronto Instalado Agora você vai entrar dentro do Minecraft Para mostrar para vocês Os outros passos Que você precisa fazer Para não estar pegando aí No seu celular Então pessoal Após vocês entrarem no seu Minecraft Aqui vocês vão clicar em Jogar Criar Novo Mundo Criar Novo Mundo De novo E vocês vão entrar nessa aba E aí como ativa o addon Primeiro vocês vão aqui em Pacote de Texturas Aqui ó Onde eu estou com o mouse Vai aqui Vai selecionar addon Ah beleza É essa OK Clica Confere se está ativo Ativo Os que estão ativos são esses Ativado Vai nesse aqui embaixo Mesma coisa Vai selecionar addon Com o mesmo nome Tá Ativar Se aparecer isso daqui Você coloca continua E vê se está ativada Tá ativado Beleza Após vocês vão aqui em jogo Vão descer até aparecer Isso daqui Experimentos Todas as versões Depois da 1.16 1.15 Aparece isso Então dependendo da versão Que você esteja Está muito antiga E realmente não vai pegar A lo Mas tem que ser as versões Mais atuais Aí as vezes vai ter 5, 6, 7, 8 Isso daqui e tal Dependendo da versão Que você tenha Você coloca Clica aqui Ativa Tem muita gente que fala Ah não precisa ativar todos Eu recomendo ativar todos Não importa qual addon Você esteja instalando Porque aí não vai dar Nenhum problema De faltar algum Alguma textura Algum sei lá Algum roupa Traje ou arma E tal Vai estar tudo ativado Não vai dar problema Não dá problema Se você ativar todos Tá galera Não tem problema nenhum Você ativar todos Eu sempre ativo todos Então eu recomendo Ative todos os experimentos Aqui Todos os experimentos Tá O que eu recomendo Isso é pra qualquer addon De minecraft Que você baixar Não importa qual estilo Ou pra quem seja Addon de bioma Ou de armas Ou de roupas E tal Não importa qual addon seja Você tem que fazer Essa mesma coisa Aí vocês escolhem Que isso aqui é o modo criativo Modo sobrevivência E pronto Joga E coloca aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então basicamente galera Esse é o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Seguam passo a passo Qualquer dúvida Deixem nos comentários E uma outra coisa Reveja o vídeo Caso você tiver também alguma dúvida Mas se não der certo Deixem nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Vai ajudar no canal Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhar o vídeo com todo mundo Falou E até a próxima